Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jê Ruivo tá hoje. Jê Ruivo tá aí. Jê Ruivo tá aí. Jê Ruivo tá aí. Sou vagabundo, não sou bobo, tô correndo atrás do meu ID XT, vou cortar, giro, caminho, sempre com Deus e o meu lugar é no bailão. Deixei de lado o coração, hoje eu vivo larga-dama e larguei nesse bailão. Aqui não tem emocionado que o coração tá treinado, bota o copo pro alto que nóis tá sonhando. Alto F800 vai constar, S1000 constar também. É a visão de um sonhador, moleque que acreditou, bolou na blanche, meia brisa e esse som ele compôs. Eu bye bye pros perrequeiros, pros que desacreditou. E o sorriso se estampou na cara do sonhador. O olhar que brilha mais é o olhar da minha coroa. Vem que eu tô fazendo o certo pra ter uma vida boa. Hoje os trampos dão a milhão, amanhã tem o bailão. Não se preocupe, minha coroa descuida da minha vida. Até as felinas se enlouquecem. Vai achando que nos ganha hoje. Correndo atrás dos sonhos, tá fácil dizer que amo. E é tchau pros perrequeiros, pra esses não dou valor. Só entrar na minha eu vou, que quem um dia acreditou. E é tchau pros perrequeiros, pra esses não dou valor. Só entrar na minha eu vou, que quem um dia acreditou. P.J. Ruizu é o fenômeno, o terror dos modinhas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Lugar no Bailão